Sabe por que eu gosto de você É que você é você Sabe por que eu quero te ter Eu já nem sei o porquê Mas vou dar uma sugestão pro meu coração Vai com calma, vai com calma coração Pra não quebrar a cara Vai com calma coração Você não é dono de ninguém Vai com calma coração O ciúme só te faz de refém Ela já prometeu Que não tá ficando com ninguém Vai com calma coração O ciúme só te faz de refém Mas vou dar uma sugestão pro meu coração Vai com calma, vai com calma coração Pra não quebrar a cara Vai com calma coração Você não é dono de ninguém Vai com calma coração O ciúme só te faz de refém Ela já prometeu Ela já prometeu Que não tá ficando com ninguém Vai com calma coração O ciúme só te faz de refém Vai com calma coração Vai com calma coração Vai com calma coração O ciúme só te faz de refém Vai com calma coração Ela já prometeu Que não tá ficando com ninguém Vai com calma coração Vai com calma coração O ciúme só te faz de refém Ale�o você já prometeu Que não tá ficando com ninguém Vai com calma situação Vai com calma ede